Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já tinha Ficava cá no meu canto, calado Ouvindo a barulheira que a saudade tinha Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já tinha Ficava cá no meu canto, calado Ouvindo a barulheira que a saudade tinha É como disse João Cabral de Melo Neto Calado sozinho, não desce uma manhã Sentindo a pele no seu afeto Quando escutei o canto de acauã A brisa feia, o feio, o cana mole Então se me roubou um beijo, flor de querer bem Tanta lembrança esse carinho trouxe Um beijo para o pelo que contém Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já tinha Ficava cá no meu canto, calado Ouvindo a barulheira que a saudade tinha Tirei a renda da minha espitalina Correi cama, cobrei mesa, fiz uma cortina Vali a casa com vassoura fina A mergente na varanda Enfeitada com bonina Você chegou na vida do dia E eu nunca mais senti tanta alegria Se eu soubesse soltar o foguete Acendi uma fogueira, enchia o céu de balão Nosso amor é tão bonito e tão sincero Feito festa de São Dom Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já tinha Ficava cá no meu canto, calado Ouvindo a barulheira que a saudade tinha Tirei a renda da minha espitalina Correi cama, cobrei mesa, fiz uma cortina Vali a casa com vassoura fina A mergente na varanda Enfeitada com bonina Você chegou na vida do dia E eu nunca mais senti tanta alegria Se eu soubesse soltar o foguete Acendi uma fogueira, enchia o céu de balão Nosso amor é tão bonito e tão sincero Feito festa de São Dom